Bom dia pessoal, por que falas nessa feira do que nós já fizemos tanto que estou aqui iniciando mais um vídeo de pesquisa de preço aqui pessoal, num dos pátios aqui da cidade de Itabira, Pernambuco, beleza, feira do gado. Vamos tentar fazer a pesquisa pessoal, para você que não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, beleza, e vamos que vamos, como vocês estão vendo tem muitos animais aqui, vamos ver quem passa os preços. Olha aí a vaquinha. Outro mundo todo, já pôs o jogo que vocês comentam. Olha aí pessoal, opa, tudo bom? Olha aí ó. Muito bom pessoal, aqui ó. Olha aí. É louco. 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 Olha aí. É out Beadah. M$5 e6 cento. M$5 e6 cento pessoal, olha aí. Beleza. Vamos que vamos. Qual o valor? R$3,500 Beleza Beleza É isso aí Obrigado Olha aí Olha isso aqui pessoal Pessoal, olha R$5,900 Pessoal, olha R$5,900 Está aqui Está vendo pessoal? Está na mão aqui Muito bom aqui Isso aí pessoal, se inscreva no canal Ativa as notificações e tudo o que acontece Beleza? Olha aí Obrigado 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 O senhor Opa Arrengada aí solta Vamos indo pessoal Opa Tudo bom? Tudo na paz meu querido Amém Tem algum aqui do senhor Essas duas bezerras aqui Boa, mamilada Porra é linda Certo A renda é com preço Olha aí pessoal Pessoal, o barulho não tem nem o valor 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 Vamos ver a lama É a lama é melhor Ela é a melhor É o melhor De vez Qual o valor o senhor? É R$2,250 Cada um Bora Beleza Vamos que vamos pessoal Obrigado senhor Valeu Valeu Eita Caiu Eita Por favor Olha aí pessoal Opa Oi, tudo bom? Olha aí pessoal Olha lá Amarrado a outra boca da perna Olha lá Querido dois lá Muito bom né pessoal Qual o valor o senhor? R$4,500 R$4,500 R$1,800 R$1,800 Qual o bezer? Preto Preto né? Ah, beleza Saiu na fita Olha aí pessoal Água Minha derrota Tudo bom aqui pessoal Olha Qual o valor o senhor? Qual o valor? Bem pessoal Ele não quis deixar R$2,200 a bezerra Bem Parece que ele não quis deixar o valor Vamos seguindo pra outra pessoal Vamos seguindo pra outra né? Aqui pessoal Olha a coisa bonita Olha pessoal R$8,500 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 Pessoal R$8,500 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 aqui pessoal Olha Beleza pessoal? Olha aí Maior boi da feira Vamos que vamos Olha só pessoal Coisa grau daqui Olha Não sei se aquilo ali é o dono pessoal Mas eu tô filmando aqui Eu sou mentira Beleza? Olha aí É novo pessoal Bom dia senhor É do senhor aqui né? Qual é o preço? R$8,500 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 Vejam aí Obrigado Vamos que vamos pessoal Olha pessoal Temos mais esses aqui Vejam aí Mais desse lado aqui Eita Vou ir soltar ali Qual é o valor senhor? R$3,500 R$3,500 Pessoal aqui Beleza? Vamos que vamos Olha pessoal Temos aqui a vaquinha Vou filmar aqui pra vocês E em seguida Perguntarei o preço Beleza? Olha aí Olha É só aqui Viu pessoal Qual o preço senhor? R$4,800 Pessoal R$6,000 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 Olha aí É isso aí pessoal Aqui em Cabira tem vaca Leiteira aqui Viu pessoal Bezerro macho ali E vamos que vamos Né pessoal Seguindo aqui Vamos vacas aqui Pessoal Vou tentar aqui Não tá o ponto Pessoal Tem essas outras vacas ali Só que o dono não tá próximo Ok Não tem como eu saber o preço Então vamos seguir em frente Certo pessoal Olha aí pessoal Deu um jeitinho a dentro E agora Tudo no bolo Como assim né senhor Olha aí Olha aí Ele tá agora por R$2,000 Tá por R$2,000 agora R$2,000 R$2,000 Obrigado Obrigado Bom dia senhor Bom dia Qual o valor senhor? Oi Qual o valor? R$5,500 R$2,000 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 É só o R$5,500 Aqui olha Beleza pessoal R$5,500 Que massa aqui Olha pessoal Ok Obrigado do senhor Valeu Vamos Se inscreva no canal Pra você que não for Beleza Olha aí E vamos seguindo pessoal Filmando outros animais Outras juntas Outras juntas Olha aí pessoal É top pessoal Veja aí Olha Show de bola aí Um dos melhores da feira Aqui olha Olha Trazer aí pessoal Vem Qual o valor senhor? R$9,400 R$9,400 Olha aí Qualidade só tem aqui pessoal Feira do Gado da Cidade de Itabira Beleza? Vamos que vamos Obrigado senhor Olha aí Olha aí pessoal Opa Muito bom aqui pessoal Vejam aí Qual o valor senhor? O valor? R$8,800 Pessoal R$8,800 Aqui ok Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A nuvia branca É nossa A nuvia branca Olha isso aqui É o do lado A fêmea Ah sim A fêmea Beleza Essa aqui pessoal Qual o valor O senhor O valor? R$3,300 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 Pessoal No via branca Aqui Velório Parece ser boa Olha aí E vamos que vamos Obrigado senhor Vamos à procura de mais animais Beleza pessoal Beleza? 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 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vou dar um girar aqui Em torno do boi Bora roxinho dele Olha R$4,700 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 R$4,800 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 Pessoal aqui Eu peço R$4,800 Ainda tem um chorinho Tem um chorinho né Tem um chorinho Para o cara vai trabalhar É isso aí pessoal Olha Apenas R$4,800 Com interesse Por outro Ele da pecuária ali Está fazendo as compras A brabeza dele é de jeito Escorra atrás do cabra Na roça Para o cabra alisar É para dar marrada Não é para E aí Olha o de Gil pessoal Do canal aí Irmãos da pecuária Beleza? Vamos que vamos É isso aí E aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal Ativar as notificações E vamos que vamos Pessoal Olha Caminhando aqui Os dois estão começando A se alterar Rapaz Aqui é momentâneo Olha aí Olha aí Pronto aí Pode Dois tabões d'água E aí E aí Tá bom Tô bom Olha aí O homem do melhor Trindade é eu Olha como é Olha pessoal Alô aí Para o Adalto de São Paulo Beleza Pode mandar É isso aí É isso aí pessoal É porque eu já fecho os bois Na trava E não dá tempo Ele passar Porque os bois não correm muito O carralinho fecha Se eu pegar um boi mesmo Ele fecha Os bois não correm muito Aí o rabo bota ali Que é mais vantagem A boiada grande Mais uns dois Mais uns dois Vamos que vamos Valeu Valeu Obrigado De nada É isso aí pessoal Se inscreva no canal Ativa as notificações E vamos que vamos Ah pessoal Tem esses outros bois ali Vou ver se é do senhor ali Olha pessoal É do senhor aqui é? Sim Qual o valor senhor? Tô pedindo sete Sete Olha aí pessoal Sete mil aqui Beleza pessoal E aí Vou pra aqui pessoal Que tá vindo os bois ali Vai, vai, vai Oh, oh, oh Oh Volta aí Vai, vai Vai, vai Vai pra lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ei, ei Desce aí 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 Olha o outro Olha o outro Olha o outro Só que ia não ir Vai descer Vai Corredor 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 Não tem jeito não, aqui é morrida. Agora tem uma vaca. Tudo bom e deixa a vaca. Não tem jeito não. R$ 6,3 mil. R$ 6,3 mil pessoal aqui. Olha pessoal. Olha que máximo pessoal. R$ 6,3 mil ali né? Essa aqui tá aberto seu? É quanto? Essa aí é R$ 7,5 mil. Essa aqui é R$ 7,5 mil. Beleza pessoal? Olha aí ó. R$ 7,5 mil. Certo pessoal? Olha aí ó. Vamos que vamos. Olha pessoal aí. Alguém tem que sair. Vira ela pra frente. Agora é esse. Viu? Vai que se vira ela. Olha só pessoal aí. R$ 8,5 mil. 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 Bem pessoal. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Genesse Feia. Do canal Genesse Feia. Se despedindo de mais um vídeo. Um forte abraço pessoal. Até mais e fui. Vamos que vamos.